E aí, Arquias, tá gostando mesmo de Starfield? Ai, Arquias, acho que eu não vou jogar não, o povo tá falando tão mal. Ai, perdi o hype porque o povo tá falando mal. Esses são alguns comentários que eu tenho recebido na live ultimamente. E eles me deixam um pouco chateado, né? Eu sou fã da Bethesda desde muito tempo, né? Eu comecei a jogar jogos da Bethesda com Skyrim. Vocês sabem aqui do canal, já joguei muito Skyrim, já fiz muito vídeo sobre. Através de Skyrim eu conheci outros jogos como Oblivion, Morro Indie, Fallout, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4. E eu gosto de todos eles. Claro que eu gosto mais da franquia The Elder Scrolls. E a Bethesda é uma empresa renomada, né? Ela lança jogos que são grandiosos, RPGs massivos, cheios de problemas. Cheios de problemas. Morro Indie é cheio de problema. Oblivion é cheio de problema. Skyrim também é recheado com um monte de problema. E Fallout 3, que é um problema por si só, né? Mas assim, uma coisa que eu sempre vi foi que a Bethesda dá liberdade pra você. E isso sempre foi o mote de jogos da Bethesda. Liberdade. Liberdade pra você fazer o que quiser. Você pode sair na cidade, fazer uma chacina. Você também pode ser o good guy, ficar fazendo missão. Você também pode simplesmente parar, ficar caçando na floresta. Esse sempre foi o negócio de jogo da Bethesda. Apesar de todos eles terem trocentos problemas. E a gente sabe que muitos desses problemas, muita gente conserta com mod também. Então a comunidade de mods de Skyrim, de Oblivion, de Morro Indie, de Fallout, ela é muito viva. Tanto que a gente tem remakes sendo feitos de jogos da Bethesda dentro de Skyrim, por exemplo. Entendeu? Ou então remakes de jogos antigos do Fallout dentro de Fallout 4. Porque a comunidade da Bethesda é muito viva, né? E são pessoas muito apaixonadas pelo jogo. Assim como a Bethesda claramente é apaixonada pelos jogos dela. Mas, recentemente a gente teve o lançamento de Starfield. E parece que simplesmente agora os jogos da Bethesda são horríveis. Eu já li muito comentário na internet sobre como os jogos da Bethesda são sem graça, não tem alma, são sem vida. Mas gente, esses comentários não existiam há algum tempo atrás. Então eu fiquei pensando, qual é a diferença de Starfield? Pra The Elder Scrolls e pra Fallout. E a diferença é que a Bethesda agora é uma propriedade da Microsoft, né? Fica bem claro aí que existe um problema nessa briga de consoles estúpida. Eu nunca fiz parte disso. Eu nunca tive nem console na minha vida. Xbox, Sony pra mim, são empresas que fazem jogos. E quando sai pra PC, eu jogo. Tanto que eu já zerei Homem-Aranha em live. Também já zerei jogos da Microsoft. E cara, eu não tenho preferência entre nenhuma das duas. Mas agora a Bethesda, ela é uma propriedade da Microsoft. Então eu vou jogar um jogo da Microsoft ali, que é da Bethesda primeiramente, né? Starfield, ele tá sendo feito antes da compra ser efetivada. E, pra quem não sabe, a Sony tentou comprar a exclusividade de Starfield. Pelo menos foi o que foi vazado aí pela Microsoft. Quando tá batendo aquela treta com a FTC e tudo mais, e eles querendo comprar a Activision, eles soltaram isso daí, de que estavam acontecendo negociações da Sony para comprar exclusividade de Starfield. Ou seja, Starfield ia sair só pra Playstation 5, provavelmente. Mas, meus amigos, a Microsoft é uma empresa maior, é uma empresa com mais dinheiro, né? Mais recursos. Foi lá e fez negociações e comprou a Bethesda na frente. E ela tornou os jogos da Bethesda exclusivo, né? Provavelmente o ideal da Xbox 6 deve vir exclusivo também, assim como foi o Starfield. E, cara, é muito triste ver que essa briga de consoles, né? As pessoas realmente primeiro brigam por isso, né? Não sei porquê. São empresas multimilionárias que não tão te dando literalmente nada. Tão literalmente cobrando pra você comprar o serviço delas, né? E, assim, umas cobram mais do que as outras. É inegável. E, principalmente, tem umas aí que aumentam 40% o preço. Enfim, a gente tem empresas e empresas, né? E não tem motivo pra gente cobrar delas nada além de um bom serviço, né? Um bom produto. E não ficar defendendo como se fosse time de futebol, enfim. Eu sei que essa discussão é muito besta. Eu nunca achei que eu estaria fazendo um vídeo sobre isso especificamente. Mas, aonde eu quero chegar com toda essa falação? Starfield é um ótimo jogo. Ele é um ótimo jogo da Bethesda. Ele, provavelmente, poderia ser gote em outras circunstâncias. Mas, com tanta polêmica, eu não sei o que é que vai acontecer. Mas, pelo menos, no meu coração, esse jogo é um baita gote. Porque é um jogo da Bethesda. Se você já jogou Skyrim, se você já jogou Fallout, é o mesmo jogo, gente. Se você gostou de jogar esses, você vai gostar de jogar Starfield. Starfield é, simplesmente, uma nova franquia dentro dessas duas franquias que sempre usaram a mesma engine, desde sempre. O jogo, sim, tem seus problemas. Eu fiz um vídeo aqui sobre as minhas primeiras impressões. E eu pontuei que as expressões espaciais são podres. A exploração espacial é fraca. Apesar deles terem, sim, feito uma propaganda em cima da exploração espacial. Só que muita gente se enganou com a exploração espacial, achando que ia ser nível no Man's Sky. Sendo que isso já estava bem claro que não seria o nível que o jogo teria. Mas o jogo tem uma construção de nave incrível, construção de casas incrível, construção de bases inteiras, com prédios, coletor de recursos, fábricas. Tudo isso é muito incrível. As missões são cativantes. A história é incrível. Então ele é, basicamente, um jogo da Bethesda. Ele erra em um monte de coisa e ele consegue acertar em muitas, muitas outras. Se você está vendo esse vídeo e você gostou de Sky em Fallout, a minha dica para você é jogar Starfield. Hoje, no dia que está saindo esse vídeo, vai estar disponível aí no Game Pass. Então se você já assina o Game Pass, não custa nada experimentar. Não vai pela opinião dos outros que estão fazendo Flame War desnecessária. Flame War você não vai ganhar nada. Ah, porque Baldur's Gate 3 é um jogo maravilhoso melhor que Starfield. Baldur's Gate 3 é um jogo maravilhoso. E Starfield também é um jogo maravilhoso. Estou zerando Baldur's Gate 3 e eu vou zerar Starfield também. Os dois jogos são incríveis. Não deixe de viver experiências porque as pessoas simplesmente querem brigar por conta de empresas. Empresas que veem elas como consumidores, porque elas são consumidores. As empresas não veem elas simplesmente como uma torcida de futebol. As empresas querem vender. Você não tem necessidade de ficar torcendo por uma empresa como se ela fosse um time de futebol. Não tem porquê disso. É bom arrumar um emprego, arrumar um hobby, arrumar alguma coisa para fazer. Arrumar uma namorada, quem sabe. Ou arrumar um jogo para jogar. Vai jogar, vai jogar um jogo. Ah, mas eu não quero jogar Starfield. Eu vi fulano jogar e eu não quero mais. Tudo bem, tudo bem. Não é porque um jogo existe que todo mundo vai gostar dele. Tem tanto jogo por aí também que eu não gosto, não suporto. Assim como, sei lá, The Last of Us 2 não deixa de ser um jogo bom. Porque A ou B também não gostaram. É isso. Sabe? Jogue o jogo sem flamor. Seja feliz. Viva aquela experiência. Starfield tem muito conteúdo para disponibilizar para vocês. E eu recomendo muito que vocês joguem ele. Ih, ah, mas eu não posso jogar. Assiste minha live. Assiste minha live que eu estou online aí. Todos os dias a partir das 6 horas, tá bom? E é isso, pessoal. Esse vídeo aqui foi meio sem sentido mesmo. Eu só queria falar que, cara, essa Flame War sobre Starfield está insuportável. Eu cubro jogos da BTs daqui há muito tempo. E eu nunca passei por algo tão chato como eu estou passando agora, que é a Flame War de Starfield. Simplesmente porque o jogo ficou exclusivo de Xbox. Gente, dependente de exclusividade, o jogo é ótimo. E vale sim experimentar, tá bom? Eu fico com pena do pessoal da Sony que tem um Playstation. E infelizmente não vai dar para jogar, rodar o jogo lá. Mas fazer o que, né, mano? Assim como The Last of Us também não dá para jogar na Xbox. Então, assim, cada um vai ter seu sofrimento a partir de agora. E não adianta querer falar que o jogo é ruim. Simplesmente por não poder jogar. Ou simplesmente porque não é da sua empresa favorita. O jogo é bom. O jogo é bom. O jogo é ótimo, na verdade. Vale testar. Vale se aventurar pela galáxia. O jogo tem pontos negativos, mas o jogo tem imensos pontos positivos. Não, porque para vocês terem noção, nem a tela inicial do jogo passou despercebida na hora de tomar hate. Até a tela inicial do jogo, gente. Que você só vê para poder abrir o jogo, né? O pessoal falou que estava horrível. Então, assim, nossa, a Flame War de Starfield está enchendo o saco, gente. Arrumem o que fazer, pelo amor de Deus. Arrumem o que fazer. Tem tanta coisa para fazer no mundo. Vai ficar brincando por causa de jogo na internet. Ficar brigando por causa de empresa. Pelo amor de Deus, mano. O que está acontecendo com o mundo? Isso é muito revoltante. Isso é muito revoltante. Mas é isso, gente. Eu tenho um podcast aí também. Está na descrição. A gente vai falar sobre Starfield lá também. E, como eu falei, eu faço live toda semana aí na Twitch. E também no YouTube, tá bom? Então, o link está aí na descrição. Mas também se você passar pelo canal, eu vou estar também fazendo transmissão. Passa lá. Encontra comigo. Conversa. A gente troca um papo. E Starfield está maravilhoso. Tá bom? Maravilhoso. Eu estou me divertindo horrores. Eu já joguei. Eu acredito que eu já joguei nesse jogo. Já joguei 30 horas de Starfield. Desde que ele lançou. Joguei 30 horas de Starfield, cara. Esse jogo é incrível. Se não fosse incrível, eu não tinha que jogar 30 horas no final de semana. Entendeu? Isso porque ontem eu não consegui jogar, nem hoje. E o jogo é incrível, gente. Joguei em Starfield. Vocês vão se divertir pra caramba. Ai, mas tem problema X ou Y. Mano, vai lançar mod pra resolver essa merda. Sempre lança. O povo vai lá. O povo vai trabalhar pra BT. Sempre assim. A gente já está acostumado. A gente que é fã da BT já sabe, mano. Ninguém acha ruim mais, não. A gente já sabe já que a BT ainda vai fazer coisa de qualquer jeito. E a gente vai consertar depois. O bom é que eles deixam a gente consertar ainda, mano. Deixa a gente fazer mod. Que coisa maravilhosa. Que coisa aí vai ter mod de Star Wars. Vai ter sábio de luz. Você tem noção disso? Vai ter tanta coisa. Vai ter planeta Skyrim nesse jogo, mano. Tenho certeza. E Starfield é um jogão que vale muito a pena experimentar. Tá bom, gente? Não estou passando pano na cabeça da BT já, pelo amor de Deus. A BT já fala um monte de cagada também, tá? Um monte de cagada. Mas essa empresa é muito boa, mano. Faz jogos de RPGs que eu amo. Entendeu? É isso. Se você gostou de Fallout Skyrim, vale a pena Starfield. E é isso. Eu não sei nem como acabar esse vídeo. O vídeo acabou.